A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras, empresa responsável por 30% da geração de energia no país. Com maior abertura de capital, será possível ampliar investimentos na estatal. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comemora a votação e fala dos impactos dessa medida para a economia. A capitalização da Eletrobras é uma grande medida para o setor elétrico e para a modernização desse segmento tão importante para o Brasil. A aprovação do texto contou com muita dedicação do Congresso Nacional e do Governo Federal, porque entendemos que este é um projeto essencial para o desenvolvimento do país, que trará investimentos, renda e empregos para os brasileiros.